Caros camaradas, caras camaradas, bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar o meu querido amigo Sérgio Ávila, Presidente da Mesa do Congresso. Também cumprimentar o meu querido amigo Francisco César, por não só a eleição como Presidente do PS Açores, mas também pela mobilização e pela nova esperança que representa para os socialistas, mas também para os açorianos. Cumprimentar o Presidente da JTS, a Presidente das Mulheres Socialistas e obviamente todos os delegados e delegadas que estão aqui presentes. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui nos Açores, porque eu aqui nos Açores sinto-me verdadeiramente em casa. Em casa porque esta é a família socialista e nós quando estamos em família gostamos e sentimos-nos sempre bem. Depois porque aqui tenho a oportunidade de encontrar tantos amigos e tantas amigas que têm lutas comuns, mas algumas até que não são comuns, mas que têm como unicidade os valores e as causas do Partido Socialista. E por isso aqui reconheço-me como um verdadeiro socialista, mas também como um ilhéu. Porque entre os socialistas do nosso país, quer queiramos quer não, há diferença entre ser socialista das ilhas. Porque aquilo que nós sentimos enquanto ilhéus é diferente daquilo que sentem os socialistas que residem no continente. Não somos melhores do que os outros, mas somos claramente diferentes. E por isso estar aqui em São Miguel, sentir o mar, e quando sinto o mar, sinto-me também em casa. Nós em Solares somos feitos de maresia e estas ilhas que eu ainda não conheço todas, é uma lacuna, conheço a maior parte, mas não conheço todas. Aliás, tive um dos momentos mais felizes da minha vida enquanto pescador, muitas vezes pescador falhado. Mas eu aqui na Ilha do Pico teve a minha maior pescaria, que já há mais, tive depois dessa altura, porque o mar é o mesmo, mas vocês têm mais peixe do que nós. E portanto, para mim foi uma grande satisfação e uma grande comezana, também diga-se, com a pescaria que realizei no Pico. E nestas ilhas que são tão próximas de nós, temos que nos aproximar. Às vezes nós assuriantes e madeirenses estamos muito virados para o continente. E não estamos virados uns para os outros. E nós temos aqui problemas comuns, e se temos problemas comuns, também temos que nos unir nas soluções que também são comuns. E é por isso que, ao longo da minha vida política, sempre partilhei e sempre, na verdade, aconselhei-me com o Vasco Cordeiro. Não posso deixar de, aqui hoje, de lhe prestar a minha homenagem, porque o Vasco sempre foi, não para só os socialistas madeirenses, mas para todos os madeirenses, uma inspiração. Porque, não só pelas políticas que implementou como Presidente do Governo Regional, mas pela sua postura. A postura política que faz toda a diferença a quem exerce um cargo como o do Presidente do Governo Regional, muito distinta da postura de Alberto João Jardim ou da postura de Miguel Albuquerque. Ainda ontem, nesta cerimónia de abertura, vimos aqui o exemplo de Vasco Cordeiro, da proximidade, de quando o furacão Lourenço foi para o sítio pior, para o sítio mais perigoso, mas estava junto das suas pessoas. Porquê que assistimos na Madeira, ainda agora com os incêndios, a um Presidente do Governo Regional, que só apareceu ao quarto dia quando a Madeira estava a arder, teve um dia e voltou para a praia do Porto Santo, que fica a 10 minutos de avião, e não esteve ao lado das suas pessoas. Vasco Cordeiro tinha e tem o espírito de missão que muito honra todos os socialistas, mas tenho a certeza, muito orgulhou todos os assurianos, mas também tenho a dizer, muito orgulhou todos os madeirenses. E por isso, obrigado Vasco. Estamos num período de viragem de ciclo e, obviamente, o homem que se segue e o homem certo é o Francisco César. O Francisco César não tem nada a provar, absolutamente ninguém, não tem, porque é um homem capacitado, preparado, que tem muita coragem e tem a competência para dirigir, não só o PS Açores, mas dirigir esta região. Não há, não há luta, ou não há mais nada digno de ocultar pela nossa terra. E eu sei, Francisco, que tu amas os Açores e que esta luta por esta terra, pelos Açores que amas, não há luta de certeza mais nígida do que essa. E eu sei, e eu sei que essa será a luta da tua vida, mas não estás só na luta que é a luta da tua vida. É a luta de todos os socialistas, é a luta de todos os assurianos. E eu sei também que os Açores precisam do PS, mas os Açores merecem-te a ti como Presidente do Governo Regional e estou certo que isso irá acontecer mais cedo do que tarde. Muito sucesso, Francisco. O teu sucesso é o sucesso do Partido Socialista. E é neste tempo que vivemos que precisamos de estar juntos e nessa convergência que é necessária no Partido Socialista. E por isso, Francisco, devemos, o PS Açores e o PS Madeira, fazer uma frente autonómica. Uma frente autonómica não só com as nossas causas e os nossos valores, mas para podermos aprofundar a autonomia e melhorar a autonomia. O PS é o Partido Fundador da Autonomia, mas é passado, um passado que nos orgulhamos. Mas temos de ser no presente e olhar para o futuro os guardiãs dessa autonomia. Porque o PSD, não podemos contar com o PSD para defender, ou sequer salvaguardar, e muito menos para evoluir a nossa autonomia, a autonomia regional. Autonomia que seja e esteja aos serviços das pessoas. Uma autonomia de resultados, uma autonomia que resolva, uma autonomia que faça. Há uma grande diferença entre os autonomistas socialistas e aqueles que se dizem autonomistas social-democratas. Nós somos autonomistas por convicção. No PSD são autonomistas por conveniência. Quando dá jeito. E quando dá jeito são autonomistas porque falam de autonomia quando é para culpabilizar o Governo da República, quando é do PS. Porque quando é do PSD já não há qualquer culpa, já não há qualquer reivindicação, não há qualquer exigência. São autonomistas quando servem-se de autonomia para dividir os próprios açorianos, uns contra os outros, ou, neste caso do PSD Madeira, madeirenses contra madeirenses. Isto não é ser autonomista. Nós somos autonomistas quando assumimos aquilo que somos e quando, com convicção, queremos ter a ambição de realizar, de concretizar e de fazer. Nós, autonomistas socialistas, superamos em solidariedade com a nossa audácia, com o querermos ser senhores do nosso destino e não senhores de um destino que não é aquele que os açorianos, os madeirenses, desejam. E é por isso que vejo com muita tristeza este Governo Regional dos Açores, que é um Governo Regional que conduz os destinos dos Açores sempre a olhar para o retrovisor. E para o retrovisor olha para o PS, tentando culpabilizar o Partido Socialista. E este olhar para o retrovisor só significa uma coisa, é que, e tenho a certeza, mais curva menos curva vão-se estampar porque não conhecem e porque não conhecem o caminho e não sabem como conduzir o Governo desta região, como o Partido Socialista sempre conduziu e como no futuro irá ser conduzido com o Francisco César. Esta é a minha convicção. E é por isso que nós, hoje, mais do que nunca, temos de, aqui, nas nossas regiões, saber usar esta autonomia. Uma autonomia para não servir um partido como o PSD, nem para, através do Governo, servir um partido, nem para sequer se governarem. Nós temos de usar autonomia para todas as pessoas, independentemente da sua cor partidária. É isto que faz a diferença entre o Partido Socialista e o PSD. Por essa razão, Francisco, temos aqui um grande desafio. Tu, aqui nos Açores, e eu, na Madeira. E o desafio é termos um sobressalto cívico. A nossa responsabilidade é provocar o sobressalto cívico nos açorianos e nos madeirenses. Porque com o PSD, aquilo que temos é a demagogia, é o populismo, é a imoralidade política e o oportunismo para se manterem no poder, para proveito próprio. E aquilo que precisamos não é o proveito próprio, mas é o proveito de todos e de todas. E estão, neste momento, o PSD, lá e cá, a destruir o espírito da nossa comunidade. E nós queremos autonomia não para dividir, mas para unir. Para unir e para transformar. E por isso eu acredito na transformação do Partido Socialista. E essa transformação é uma transformação que só será possível com o PS, a Madeira, a governar os Açores. E, Francisco, estou certo que tu terás muito sucesso e que esse sucesso, obviamente, será aplaudido por todos os madeirenses. Viva os Açores, viva a Madeira e viva o Partido Socialista!